Estamos de volta para dar início ao Você e o Doutor, que hoje traz como tema a enxaqueca. Uma doença caracterizada por uma dor de cabeça que é muito intensa e que atinge mais de 30 milhões de brasileiros, Tice. É isso aí, Renatinha. E a partir de agora, o nosso médico de família, Dr. Antônio Sproester, ele vai tirar todas as dúvidas sobre as características desse distúrbio altamente incapacitante, os seus gatilhos, sintomas, diagnóstico e tratamento, né, doutor? É isso aí. E para começar, eu queria saber, doutor, a enxaqueca, ela é a mesma coisa que uma dor de cabeça? A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Para vocês terem uma ideia, existem mais de 150 tipos de dores de cabeça. Uau! E a enxaqueca é uma delas. Para vocês terem uma ideia, existe a enxaqueca ou dor de cabeça tensional, é quando você está nervosa, o couro cabeludo, ele contrai e dá muita dor. A cefaleia em salva é aquela que ocorre de um lado do olho, fica vermelho, lacrimejando, o nariz entope e pode durar meia hora e depois melhora. Já a sinusite pode dar uma dor de cabeça mais na fronte e na região dos olhos, porque tem infecção, tem pulso aqui dentro. E a dor de cabeça da hipertensão arterial, ou seja, da pressão alta, pode pegar toda a cabeça, mas tome cuidado, porque muitas vezes a dor de cabeça é que causa pressão alta. E finalmente o nosso tema de hoje, que é a enxaqueca. Ocorre, como você falou, três vezes mais nas mulheres do que nos homens, afeta um lado ou os dois lados e ela é latejante. A característica dela é que ela lateja, gente, e dói muito. Para entender melhor, vamos dar uma olhadinha no que acontece dentro do nosso cérebro. Lá dentro do cérebro, existe um nervo chamado nervo trigêmeo. Esse nervo trigêmeo, ele é responsável pela dor de cabeça em geral. Ele afeta as meninges, afeta e inflama o nosso cérebro e a característica principal agora é afetar a distribuição de neurotransmissores, como a serotonina. Isso leva a uma dilatação dos vasos sanguíneos. E essa dilatação inflama ainda mais o cérebro, pode atingir uma região importante chamada tálamo e o tálamo é que distribui a dor no corpo inteiro. Então, quem tem enxaqueca é muito sensível à luz, ao som, ao movimento e parece que a cabeça, gente, vai estourar. Essa é a característica da enxaqueca, esse assunto tão importante do hoje em dia de hoje. Agora, doutor, quais são os gatilhos da enxaqueca? Boa! A enxaqueca tem gatilho, que é diferente das outras cefaleias. Quando você fica muito tempo sem comer, no jejum prolongado, no estresse, dormiu mal à noite, você já acorda com dor de cabeça, mal alimentação, principalmente comidas gordurosas, com álcool, tipo do vinho e cafeína, cigarro, alterações hormonais. As mulheres, por exemplo, quando entram na menarca, quando vão começar a menstruar, na adolescência, começam a ter enxaqueca e muitas vezes, quando elas vão entrar na menopausa, já melhora. E o uso de telas, você fica na tela frequentemente, no computador o dia inteiro, tome cuidado, porque são fatores que vão dar gatilho na enxaqueca. É, eu sentia muita enxaqueca quando eu era bem mais jovem, por conta da... Como eu era modelo, tinha aqueles flashes, muita luz, muita fogo. E você piorava, não piorava? Piorava bastante. É isso aí. Agora, quais os principais sintomas, doutor? Como você falou de flashes de luz, quem tem enxaqueca sabe que existe uma coisa chamada aura. E o que é aura? É o aviso que vai ter. São aqueles pontinhos de luz que vêm na frente, você já sabe que vai ter e vem, viu? É uma dor latejante, não para, aumenta muito com a luz. Por exemplo, você abre a janela, vê aquela luz, piora demais. A visão fica embaçada. Você pensa, será que eu vou ter que ir no oftalmologista usar óculos? Mas não é. Intolerância a odores. Tanto é que muitos perfumes, você entra num ambiente com perfume, você já pode ter enxaqueca. Isso leva você a ter náuseas e até vômitos. Então, a enxaqueca é uma doença, é uma dor que fica incapacitante. Ela incapacita a sua vida. Agora, doutor, a partir de quantas crises por semana, por exemplo, é preciso procurar ajuda médica? Olha, Renatinha, quem tem enxaqueca, essa dor pode durar de 3, 4 dias. E se você tiver isso 3 vezes por mês, procura um médico. Ou seja, 12 dias, mais ou menos. Mais ou menos. Então, procura um especialista, porque você pode estar tendo um quadro de enxaqueca e tem como diagnóstico e tem como tratar também. E como que é feito esse diagnóstico? Bom, Tissê, no diagnóstico, na maioria das vezes, só clinicamente, só conversando com a pessoa que tem enxaqueca, a gente já sabe que é essa doença. Mas se necessário for, é importante fazer uma tomografia e uma ressonância magnética da cabeça e, além disso, alguns exames de sangue, para afastar na mulher problemas hormonais, como o estrógeno. O estrógeno é um hormônio feminino que dá muita enxaqueca, então a gente tem que localizar. Eu lembro que quando eu tinha enxaqueca, eu olhava a pessoa, eu via só metade do rosto dela. A outra metade, ela parece que ela tremia todo esse olho, assim. Isso é típico, isso é típico de enxaqueca. E sabe, muitas vezes você vai fazer exames, não acha nada. O diagnóstico, na maioria das vezes, é clínico mesmo. E como que a gente trata a enxaqueca, doutor? Ô Renata, o tratamento, ele é rolístico, ele é multidisciplinar. Então, como vocês estão vendo aqui, a mulher, ela está fazendo yoga, relaxando, é assim mesmo. Então, a gente tem que começar com o uso de medicamento certo. Por isso que é importante o neurologista aqui aconselhar qual analgésico, qual remédio para dor. Tem medicamentos que tratam até convulsão, antidepressivos. A alimentação tem que ser muito equilibrada. Cuidado com vinho, cuidado com café, sono regular. E exercício físico, cuidado para você não tomar aqueles suplementos que têm cafeína. Porque às vezes você quer ficar forte, quer ficar e tal, e vai ter dor de cabeça. Tudo que é estimulante, doutor. Tudo que é estimulante, olha aqui, a cafeína é um potente estimulante da enxaqueca. E finalmente, controle do estresse. O estresse é um fator desencadeante para a enxaqueca. O estresse é o mal do século, né doutor? É, porque afeta todos nós e ele é um fator desencadeante para várias doenças, inclusive da enxaqueca. Pois é, e os jovens têm muito, né? Até porque fica muito tempo assim na tela. É verdade. E você também começa a menstruação em várias meninas. Menstruação, exatamente. Agora, doutor, tem algum medicamento que a gente possa tomar em casa? Quando começa assim o estresse, a gente sabe que vai começar a enxaqueca, aquela dorzinha chata? Olha, você que já teve enxaqueca, você sabe quando vai ter a crise. E existem remédios e medicamentos abortivos da crise. Só que só o neurologista e o médico é que podem prescrever esses remédios. E por favor, não vá às farmácias e ficar tomando analgésico e anti-inflamatórios, porque você pode ficar muito resistente ao tratamento da dor. Quanto mais eu tomo, mais resistente eu fico e mais remédio eu vou tomar. E vai piorar cada vez mais. Então, a dica qual é? Procura o seu clínico, procura o neurologista, diagnosticar e tratar a enxaqueca. Então, doutor Antônio Spreus, obrigada pelas explicações. Obrigada, doutor. Sempre muito bom. E tem cura, viu, gente? Eu me curei. Semana que vem tem mais novas informações sobre saúde, de um jeito muito fácil, que a gente aprende sempre com o doutor Antônio Spreus. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor.